Várias famílias em estado de vulnerabilidade foram selecionadas para receber cestas básicas Essas que foram compradas com emendas parlamentares destinadas ainda no ano passado para o combate à fome Durante a pandemia de Covid-19 Nós estamos agora concluindo a segunda etapa Essas cestas são cestas que foram adquiridas com emendas parlamentares Um convênio com o estado de Rondônia E a época, há mais de um ano atrás, essa emenda foi destinada aqui para a Semache Mas a burocracia, a parte administrativa demorou demais E nós estamos conseguindo concluir nesse momento agora Graças a Deus, são famílias que estavam em situação de vulnerabilidade Principalmente por causa do enfrentamento à Covid-19 Alguns perderam entes queridos, perderam emprego E aí quem às vezes nem estava em situação de vulnerabilidade passou a estar E agora nesse momento está recebendo esse auxílio Essa assistência que é temporária, é momentânea Mas é um alívio para quem está precisando O chefe do executivo do município de Cacoal relata a preocupação Sobre a quantidade de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade Muita gente, isso levantou um sinal, acendeu um sinal amarelo Para que a gente tome medidas no município de Cacoal Para fomentar a geração de emprego e renda Você vê lá muitas mães que estão desempregadas Pessoas idosas, pessoas com deficiência Então tudo isso nos faz a partir de agora em cima desse cadastro Fazer uma análise, fazer um trabalho diferenciado Tentando puxar a geração de emprego e renda para a nossa cidade E especificamente algumas regiões de Cacoal Que nós não temos, nós só temos um pólo industrial Então nós temos que pensar em geração de emprego e renda Nos bairros da cidade E é isso que a nossa gestão quer trabalhar a partir de agora A Secretaria de Assistência Social deve ainda abrir novas inscrições em breve E qualquer um que se encaixar na situação de vulnerabilidade pode participar Hoje nós estamos concluindo a segunda etapa E alguns dias mais para frente a gente vai fazer novamente a abertura de todo o processo Aí a gente abre o período, divulga na cidade Para quem está em estado de vulnerabilidade se inscrever Vai passar pela triagem para saber se está se enquadrando na situação de vulnerabilidade E aí recebe a senha para retirar a sua cesta É o mesmo processo novamente Essa é a segunda etapa e nós vamos ter a terceira ainda